O doador, o caviar e o som do agogô Arrebenta, império serrano É o rito de amor Amor Sou verde e branco, vou cantar a vida inteira Me escolha, meu amor Impondicional, imperiano Comemora em Madureira, setenta anos de carnaval Sou verde e branco, vou cantar a vida inteira Me escolha, meu amor Impondicional, imperiano Comemora em Madureira, setenta anos de carnaval Janela, janela aberta para o meu quintal Reinvento o Bernardo, ser especial Se olhar minha voz no muro de paz O canto dos pássaros Vem me brindar Palavras, poesias e sonhos vão botar Simplicidade, regava e fumar Menino Menino da maca Tá com bola a rolar É um andareiro Guardião das águas A sombra dos cambarás Menino Menino da maca Sim Gato bola a rolar É um andareiro Guardião das águas A sombra dos cambarás E aí? Terra molhada Perfuma o ar Faz o Pantanal prosperar Canoas cortando Os alagados Por onde a boiada vai passar O tocador Canta viola E ao som do agobô Canta com fé E hoje tem Lomaria Nossa Senhora O Pantanal Brilha na coroa inteira Sou verde e branco Vou cantar a vida inteira Me escolha, meu amor Incondicional Imperiano Comemora em Madureira Cententa anos de carnaval Sou verde e branco Vou cantar a vida inteira Me escolha, meu amor Incondicional Imperiano Comemora em Madureira Cententa anos de carnaval Janela Janela é aberta Para o meu quintal Reino Ai, meu Deus do céu Seu especial Seu olhar Minha voz No muros de paz No canto dos passarões Vem me brindar Palavras, poesias e sonhos Vou brotar Simplicidade Recaba esse mar Menino Menino da mata Da tubola a rolar É um aparelho É um aparelho Radião das águas A sombra dos camará E aí? Terra molhada Perfuma o ar Fazer um bocanal Minha voz Minha voz Minha voz Sou verde e branco Vou cantar a vida inteira Minha voz Minha voz Minha voz Incondicional Imperiano Comemora em Madureira Minha presidente Veracruz Cinco anos de carnaval Seu verde e branco Vou cantar a vida inteira Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz Dá certo Dá certo 70 anos de carnaval Império Serrano Uma escola de samba O doutor 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 Arrebento Império Serrano É um ritmo Amor Sou verde e branco Vou cantar a vida inteira Minha escola, meu amor Impondicional Imperiano Comemora em Madureira 70 anos de carnaval Sou verde e branco Vou cantar a vida inteira Minha escola, meu amor Impondicional Imperiano Comemora em Madureira 70 anos de carnaval Janela Janela aberta para o meu quintal Reinvento meu namor Ser especial Se olhar Minha voz O muro de paz O canto dos pássaros Vem me brigar Palavras, poesias E sonhos vão brotar Simplicidade regava esse mar Menino Menino da mata Gato bola a rolar É um andareiro É um andareiro Os alagados O canto dos pássaros O canto dos pássaros O canto dos pássaros Minha escola, minha escola, meu amor Minha escola, meu amor Imperiano Comemora em Madureira 70 anos de carnaval Janela Janela aberta para o meu quintal Reinvento meu namor Ai meu Deus do céu Ser especial Se olhar Minha voz O canto dos pássaros Vem me brigar Palavras, poesias E sonhos vão brotar Simplicidade regava esse mar Menino 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 da mata Gato bola a rolar Nascer, nascer É um andareiro Guardião das águas A sombra dos cabarás Menino Menino da mata Gato bola a rolar É um andareiro Guardião das águas A sombra dos cabarás E aí? Terra molhada Perfuma a lua Faz meu ponta não Tô esperando Arrebenta pra nós Cortando os alagados Por onde a viola vai passar O cantador Toca a viola Alô, minha barriga Alô, minha barriga Alô, minha barriga Alô, minha barriga E onde tem Alô, Maria Nossa Senhora O cantaná Alô, minha era dos cabelos O imperial Sou verde e branco Vou cantar a vida inteira Alô, as gay Minha escola, meu amigo O condicional Imperiano Comemora e madureira Minha presidente Veracruz De carnaval Assim dá certo Assim dá certo Alô, meu carnavalesco Marcos Ferreira Dá certo Dá certo Império Serrano Uma escola de samba Minha escola de samba Minha escola de samba Amor Minha escola de samba Minha escola de samba Minha casa do samba